Olá amigos, estamos aqui de retorno com grata satisfação para mais um estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje estamos falando ainda do capítulo 4, versículos 32 a 35, a primeira comunidade cristã. Hoje o vídeo será especial, porque para nos ajudar a discorrer sobre o tema lido, nós vamos utilizar uma obra que não é espírita, mas que é muito bem referenciada, que é A Grande Síntese de Pietro Ubaldi. Emmanuel, na introdução dessa obra, ele publica uma mensagem, dentre diversas outras personalidades, Carlos Torres, Pastorino, Guilherme Ribeiro, Ernesto Bozzano, Monteiro Lobato. E Emmanuel vai dizer que A Grande Síntese é o Evangelho da Ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo em todos os institutos da evolução terrestre. Então, só essa indicação já vale, né? E eu vou explicar com por que eu utilizei esse livro de Pietro Ubaldi. A Grande Síntese fala, sobretudo, sobre evolução, à luz da ética moral cristã, embora não diretamente defenda isso. E os capítulos que nós vamos buscar alguns trechos, que é o capítulo 91, A Lei Social do Evangelho. Capítulo 92, O Problema Econômico. Capítulo 93, A Distribuição da Riqueza. E capítulo 94, da fase hedonística à fase colaboracionista, explica o que a gente vai ler em Atos. Então, vamos lá. A primeira comunidade cristã. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se, então, a cada um, segundo sua necessidade. Quando eu li isso, eu só me lembrei daquela tentativa do comunismo, de fazer uma distribuição igualitária de renda, uma utopia que muitos pensaram, ao longo dos tempos, de fazer com que a situação social fosse mais justa, que ninguém tivesse privação, ninguém tivesse necessidades materiais, não se passasse fome, etc. Esses conhecimentos, esses conceitos, eles foram discutidos, inquiridos por Kardec. Quando, em O Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre leis morais, parte terceira de O Livro dos Espíritos, em especial no capítulo 9, Lei de Igualdade, ele vai falar sobre desigualdades sociais. E, melhor, desigualdade das riquezas. E aí, na questão 811, Kardec vai perguntar, a igualdade absoluta das riquezas é possível? E alguma vez ela existiu? E a espiritualidade superior é categórica. Não. Ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Aí Kardec continua, Há, todavia, homens que creem estar aí o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? E os Espíritos dizem, eles são sistemáticos, ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praca social. E não procureis por quimeras. Então, eu achei interessante isso, porque se nós temos desigualdade de talentos ou de aptidões, que também Allan Kardec menciona nesse capítulo 9, lei de igualdade, a distribuição igualitária de riquezas, ela não é equilibrada. Logo, no momento seguinte, já haveria uma desigualdade. Então, como é que a primeira comunidade cristã fala aqui de uma distribuição de renda e de que não havia entre eles, portanto, necessidade alguma? Veja só. É isso que Pietro Baldi vai nos explicar. Aí ele começa, nesse capítulo 91, falando sobre a lei social do Evangelho, dizendo que no Evangelho todas as divergências se harmonizam, sopitam-se os estridores numa paz substancial, num equilíbrio mais estável, que aprofunda as suas raízes no coração do homem. Quando Pietro Baldi fala sobre a lei social do Evangelho, ele não fala que não há desigualdades. Ele fala que as divergências se harmonizam num equilíbrio mais estável. Isso significa que a desigualdade sempre vai haver. A grande questão é que a luz da lei social do Evangelho, a luz cristã, há um equilíbrio na desigualdade. E aí ele continua. A distância que separa a vossa atual vida desse vértice é imensa, mas justamente porque é luta, é caminho de conquista. Ou seja, nós vivermos como a primeira comunidade cristã é uma quimera, é uma utopia. Porque no nosso atual estágio evolutivo, nós ainda temos muitas imperfeições. Nós temos ainda muitos desafios a vencer. mas essa, esse alvo distante a alcançar, ele é a meta justamente porque nós ainda temos um caminho a percorrer. Então ele é um caminho de conquista. E aí ele continua. Ao Evangelho só se pode chegar por sucessivas aproximações. É como em cálculo numérico que a gente faz várias repetidas iterações diminuindo o erro até chegar no valor esperado. Ele fica inacessível por sua elevação. Se for representado de súbito ao homem atual. Que por certo não compreende, não pratica. Então se eu por exemplo chegasse aqui pra vocês e falassem gente, a partir de hoje todos nós espíritas vamos pegar o nosso pecúlio todos os bens que nós temos aquilo que nós declaramos na Receita Federal nós vamos vender e se encarregar de dividir igualmente todos esses bens a todos os espíritas. O que que vai acontecer? Nós vamos receber o mesmo quinhão vamos supor mil reais cada espírita. Mas como a desigualdade de talentos eu vou pegar esses mil reais e vou dar alguma tratativa. Vamos supor vou pegar e vou colocar debaixo do meu colchão. E aí eu vou tendo as minhas necessidades preciso comprar comida preciso pagar luz preciso pagar onde eu moro pouco tempo depois esses mil reais vão desaparecer porque eu empreguei em outras coisas. Outra pessoa vai pegar esses mil reais e vai comprar um isopor com latinha de refrigerante e vai vender na praia e aí ela vai pegar parte desses mil reais e investir como ela investiu nesse trabalho e através do trabalho dela ela vai conseguir multiplicar isso e dar até algum retorno. Isso daí é a prática da parábola dos talentos que Jesus contou. Então veja que devido a essa desigualdade dos talentos a gente vai continuar com uma desigualdade das riquezas porque para uma pessoa esses mil reais acabou em uma semana para a outra durou mais e para a outra ela até multiplicou e transformou esses mil em dois mil. Então é isso que Pietro Balde está dizendo mas ele vai mais além. Quando ele fala no capítulo 92 o problema econômico ele diz o seguinte a premissa hedonística é princípio anticolaboracionista por excelência é um princípio de dissolução que o edifício econômico carrega consigo como insanável vício de origem reaparecendo sempre nos momentos de crise. Então o que Pietro Balde está fazendo a gente refletir é a nossa desigualdade social ela não se dá por conta de uma distribuição desigual de renda. Na verdade ela se dá porque na essência nós ainda não praticamos a moral do evangelho e foi isso que Atos disse na verdade o que Atos está dizendo não é simplesmente uma desigualdade igual de riquezas o que ele está propondo é que no cerne a comunidade cristã primitiva vivia a moral evangélica e viver a moral evangélica é rechaçar a premissa hedonística o que é o hedonismo? O hedonismo é o culto aos prazeres é a gente viver apenas para os prazeres sensoriais achar que a vida é só gozo quando na verdade o que eles apregoavam é a prática colaboracionista cada um de nós vai dar a sua colaboração em prol do coletivo então entenda a igualdade de riquezas não deu certo porque o coletivo não achava que cada um deveria dar a sua colaboração colaboração moral antes de colaboração de riquezas quando eu acredito que eu faço parte de um coletivo e devo dar a minha colaboração isso significa que eu entendo que eu faço parte desse coletivo que o coletivo me abasteceu de algo e eu preciso dar a minha contrapartida é o que nós espíritas por exemplo fazemos quando nos dedicamos ao labor cristão quando eu gravo vídeos quando eu subo a tribuna para fazer progressões doutrinárias quando eu vou distribuir pão na rua um exemplo eu não estou exatamente querendo fazer o bem pelo bem eu estou querendo devolver a comunidade cristã aquilo que eu recebi porque no momento que eu senti a aflição eu tive no lugar do caído no chão como na parábola do bom samaritano e eu fui beneficiada pela caridade alheia e agora eu também quero devolver isso de alguma forma isso é colaboração isso é contra o hedonismo que o hedonismo é egoísta o hedonismo só quer se satisfazer então a primeira comunidade cristã ela fez esse culto mas porque moralmente ela entendia que ela tinha esse dever entende a questão é por isso que o apóstolo Paulo na sua epístola aos corintios vai dizer ainda que eu entregasse meu corpo a ser queimado ainda que eu me despojasse de todos os meus bens e doasse aos pobres tudo o que tem ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se eu não tivesse amor caridade nada disso me aproveitaria então é isso antes da gente pensar numa distribuição igual de renda a gente tem que viver em essência a moral cristã a prática do evangelho então é por isso que o problema econômico tem raízes profundas no egoísmo e Allan Kardec percebeu isso percebeu isso perguntou a espiritualidade superior e os espíritos de luz as vozes do além responderam isso para eles para ele veja questão 806 a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? não ela é obra de um homem e não de Deus e aí Allan Kardec pergunta ela desaparecerá algum dia? sim desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo e não ficará senão a desigualdade de mérito ou desigualdade dos talentos e é isso que Pietro Baldi vai dizer os bens na terra não buscam o caminho da necessidade a riqueza é atraída pela riqueza e foge da pobreza a psicologia hedonista carreia o dinheiro para onde não serve afasta-o de onde poderia aliviar uma dor ou proteger uma vida de outra forma o egoísmo faz com que o rico queira ficar cada vez mais rico afastando o recurso de onde poderia aplacar uma dor ou diminuir um pouco mais a miséria e aí no capítulo 93 ele vai falar sobre a distribuição da riqueza os princípios da vida são mais sábios que os vossos sistemas mecânicos de nivelamento social eles conseguem o equilíbrio por meio da desigualdade porque não tendem a equiparação num tipo único mas a diferenciação para depois reorganizar os que se especializaram em organismos coletivos era o que acontecia na igreja cristã primitiva a desigualdade atingindo o equilíbrio ou a harmonização ou a harmonização mas compreendei mas compreendei que o equilíbrio de uma posição econômica e social é tanto mais estável quanto mais baixo estiver quanto mais próximo estiver do nível mínimo da sociedade em que se situa era isso que acontecia com a igreja cristã eles conseguiam uma estabilidade na diferença na desigualdade porque eles não tinham muitas necessidades ali ninguém tinha necessidades porque eles se despojavam das riquezas que tinham para que cada qual pudesse servir do básico essa era a grande diferença dos cristãos primitivos e por isso que a primeira comunidade cristã estava bem sucedida no momento em que eu coloco as minhas necessidades quero satisfazer o meu orgulho o meu egoísmo quero ter as minhas coisas ser suprida primeiro aí eu me afasto desse propósito moral evangélico é isso meus amigos eu espero que de alguma sorte tenha sido clara e tenha compartilhado com isso que para mim pelo menos faz todo sentido até a próxima se Deus quiser